Aliás, a morte da vereadora e do motorista dela causou comoção nacional, especialmente no Rio de Janeiro, onde o multirão foi para a frente da Câmara dos Vereadores acompanhar os funerais. Milhares de pessoas se reuniram em frente à Câmara Municipal de Vereadores no centro da cidade para homenagear Marielle Franco e pedir justiça. O clima era de forte emoção. A Rioja está cansada de ver essas violências, não dá para viver assim. A multidão fez orações, cantou unida e demonstrou carinho pela jovem vereadora de 38 anos, a quinta mais votada nas últimas eleições. Na hora da chegada dos corpos de Marielle e do motorista Anderson Gomes, muitos aplausos. A saída dos corpos da Câmara Municipal atrasou. As pessoas se aglomeraram em volta dos carros funerários, que iriam se despedir de bem perto. Antes do enterro, familiares e amigos se reuniram na entrada do cemitério para as últimas homenagens. Mulheres que lutam pelas mesmas causas vieram se despedir de Marielle. Uma pessoa do bem, que só procurava o bem para aqueles menos favorecidos, que infelizmente é o que mais a gente está tendo nesse Rio de Janeiro. Tantas manifestações se justificam pela trajetória da vereadora. Marielle Franco era socióloga, defensora dos direitos das mulheres negras e moradoras de comunidade. Uma das últimas denúncias da vereadora foi postada na internet. Ela chamou um batalhão da PM de Batalhão da Morte. Mulher, negra, mãe e cria da comunidade da Maré. Era assim que Marielle Franco se apresentava. Ativista, ela também presidia a Comissão de Defesa da Mulher. Pouco antes de morrer, Marielle participou de um evento voltado para jovens negras. No momento final da palestra, Marielle citou uma frase da escritora americana e defensora das causas feministas, Audrey Lorde. Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Agradecimentos. Agradecimentos.